Meu nome é Louresci Fátima Malossi, é com grande alegria que estou aqui hoje dando essa entrevista a vocês. Eu nasci no ano de 60, 20 de novembro de 1960, eu sou filha de agricultores, família muito humilde, no distrito de Capoeirê, município de Erechim. Meu pai tinha um objetivo muito grande, era que a gente estudasse. Eu sou filha de uma família de quatro irmãos, eu sou a segunda da família, sempre tive muita vontade de ser alguém na vida, porque meus pais eram muito humildes, e assim, sofri bastante, a gente tinha que caminhar distante para ir à escola, a gente caminhava de cinco a sete quilômetros para ir até a escola, professores muito rígidos na época, a gente passou por castigo, apanhei na escola, fiquei de castigo, de joelho, naquele tempo era assim a escola, né? Mas tudo isso foi uma superação para a minha vida, né? Meu pai, quando meu irmão mais velho concluiu a quinta série, meu pai matriculou nós no JB, alugou uma casa, onde ali a gente começou a estudar. Tivemos muita dificuldade, lutas, mas sempre superando. A minha mãe foi professora ano passado, eu sou filha de Arlindo e Helena Malossi. A minha mãe foi professora antes do casamento, então o objetivo do meu pai é que eu fosse professora também. E nunca me deixou estudar à noite, ele sempre me protegeu, disse que filha estudava apenas de dia. Concluí a oitava série no JB, fiz o magistério, estagiei na escola Lourdes Galeazzi, fiz pedagogia, aí em 81 eu necessitava muito trabalhar. Aí meu pai foi até o prefeito, na época era o prefeito Eloy João Zanella, eu disse que eu precisava muito trabalhar, não importava onde. Comecei minha vida profissional em Três Arroios, na escola 13 de outubro, em 81. Aí eu fiquei um ano e meio lá, aí eu precisava fazer uma faculdade, fez o vestibular na URI, passei em pedagogia, era o único curso de dia, o meu pai sempre me disse que eu teria que estudar de dia. Aí fui transferida para Gaspar Martins, aqui na Volta Grande Aratiba, aí de manhã eu lecionava, né? À tarde eu fazia o curso de pedagogia na URI. Ali eu fiquei até o ano de 85, quando foi inaugurado o Promo Orar. Aí o professor Elidio Scaranto era nosso secretário de educação, uma pessoa maravilhosa na vida da gente, né? E ele marcou a minha vida. Aí ele me chamou para ir assumir a escola Dom Pedro II no bairro Progresso. E eu disse, não, eu não vou assumir a escola Dom Pedro II. E ele me disse, professora que tem medo de desafio não serve para ser professora. Essa frase eu levei como lema para a minha vida. Lá eu permaneci até 2008, na Dom Pedro. Fiquei cinco anos na coordenação do Proete. Me realizei, fiz muito trabalho, criei muitas amizades, alunos, professores. Em 2008, eu resolvi ir para a educação infantil. Ter um desafio diferente. Foi para Dom João. Teve muitas... As minhas colegas achavam que eu jamais ia me adaptar na educação infantil. Amei. Lá fiquei por dois anos na educação infantil. Quando inauguraram a Lucas Vezaro, eu fui transferida para a Lucas Vezaro. E ali estou até hoje. Amo o que faço. Adoro os pequeninos. Eles são tudo de bom na vida da gente. Eu me realizei na profissão. Hoje sou mãe. Tive um casamento fracassado. Criei o meu filho sozinha. Eu tive um noivo quando fazia a pedagogia. E ele me abandonou por uma outra pessoa que estava grávida. Ficamos 23 anos sem se ver. Eu me casei. Teve um filho. Ele se casou. Teve dois filhos. Em 2007, ele morava em Itá. Trabalhava na rádio lá. E ele teve um sonho comigo. Ele estava separado e eu também. Nesse momento, eu já estava viúva. Ele veio me procurar. E namoramos um ano. Em 23 de maio de 2008, nós casamos. Somos muito felizes. Ele tem dois filhos. Eu tenho um casado. Temos um neto. Vamos para o segundo neto da família dele. Então, assim, a vida teve muitas lutas. Muitas dificuldades. Mas nunca isso como um bule. Mas sim como uma superação. Então, eu acho, assim, que a vida da gente é um caráter. É ter caráter. É superar. E eu conto, assim, uma experiência do meu filho. Estudava no Barão. E ele... Chamavam ele de soninho. Ele tinha muito sono pela manhã. Ele nunca levou isso. Hoje eu encontro ele de soninho. Chamam ele, né? Meu filho está no turismo. Meu filho vira à noite. No volante. E ele não levou isso por um bule. Mas sim por um... Para superar a vida dele. Então, eu acho, assim, que a vida da gente é muito mais vontade de crescer. De superar tudo isso. De levar como um desafio. De crescer. De ser alguém. Então, assim, todos nós temos dificuldade. Mas nós temos que ter superação. E eu acho, assim, que a gente buscar se realizar. Porque a gente não é o que tem. É o que a gente é. Isso é muito mais importante na vida da gente. Amar o que se faz. E eu vejo hoje que as famílias estão muito desestruturadas. Os pais deixam os filhos ali. Não policiam um filme, brinquedos opressivos, né? E eu acho que trazer eles junto da família. Junto do lar. Seguir o que eles precisam para que eles sejam orientados para a vida. Isso é muito mais importante. E ter ele... Ah, eu não quero o meu filho do meu lado. Reunir os amigos. Porque vai trazer sujeira. Não, a gente tem que seguir, acompanhar. Isso é muito mais importante. E eu acho que os valores se perderam muito. A fé. Eu acho que Deus foi uma superação na minha vida. Eu, quando me separei, fui para a igreja Maranata. E ali eu encontrei um desafio muito grande. De buscar Deus. De buscar a fé. Foi o que me fez superar tudo na vida. Eu sou uma pessoa imensamente realizada. Não tenho tudo o que eu gostaria de ter. Mas tenho tudo o que eu preciso. Diante disso, também, eu promovi algumas pequenas viagens. Além de licionar 40 horas. Eu fiz concurso. Foi nomeada. As 40 horas. Também fiz concurso no Estado. Fui chamada. Não assumi o Estado. Preferi o município. Me realizei dentro do município. E eu acho, assim, que coisas boas aconteceram na vida da gente. Coisas ruins também. Mas as boas sempre superam as ruins. E eu acho que isso é muito importante na vida da gente. É ter objetivo. Então, eu tenho muito orgulho do meu pai. No ano de 2008, quando me casei. Eu também perdi meu sogro. Perdi meu pai. Muitas lutas. Dificuldades. Mas as superações sempre foram maiores. Então, a minha vida hoje é um livro aberto. Quando eu desisti de 20 horas na educação. Na escola. Eu passei a acompanhar o marido. Na rádio de Itá. E na rádio de Aratiba. Na 105.9. A gente fazia dois programas. Acompanhava. Música sertaneja. Gaúcha. E música romântica. A hora da saudade. Aquele dos anos 50, 60. Onde a música traz uma mensagem. É muito importante isso. Ela traz algo para a gente. E também no sábado. A gente fazia um programa na rádio de Itá. Também nesse esquema de música. Em 2018. O meu marido veio ter uma enfermidade. Teve um suanoma na medula. Onde ele teve um pequeno corte na membrana da medula. E aí ele teve que. Nós tivemos que se afastar da rádio. Ele passou por sete cirurgias. Passou por um AVC. Praticamente um ano e sete meses. De físio. E de muita luta. Mas hoje totalmente curado. Recuperado. Feliz. Seguindo em frente. Realizados. Tem um filho. Casado. Trabalha no turismo. Como eu fazia pequenas viagens. O turismo foi algo que despertou nele. Ele fez faculdade de turismo em Getúlio Vargas. A minha enteada também está no turismo em Santa Maria. E o meu enteado é agrônimo. Mora em Aratiba. Então essas são um pouquinho da minha história. Uma história muito linda. E aí E aí E aí